Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar do caso que a gente vai operar daqui a pouquinho é uma paciente de 49 anos de idade ela veio de Minas Gerais para nós realizarmos uma cirurgia moderadamente invasiva de rejuvenescimento facial apesar dela já ter indicação de um lifting facial completo ela não queria nada muito invasivo que modificasse tanto as feições dela então a gente optou por uma cirurgia moderadamente invasiva a gente vai realizar a blefaroplastia que é a retirada do excesso de pele e gordura da pálpebra superior e inferior e ela também tem um pouquinho de olheiras profundas, bem marcadas aqui a gente vai enxertar a gordura nessas olheiras enxertar a gordura no bigode chinês em toda a região malar, mento e nos pés de galinha também ela também tem aquelas rugas profundas no pescoço a gente vai enxertar gordura em cada uma dessas rugas associaremos também no caso dela o rejuvenescimento facial por microagulhamento por radiofrequência, chamado Morpheus Facial a gente vai realizar o Morpheus Facial em todo o rosto dela em conjunto realizaremos no colo dela o enxerto de gordura pela técnica de NanoFet que ajuda a tratar aquelas rugas bem fininhas, bem delicadas que deixam o colo bem marcado Música 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 Música